Temos um futuro muito melhor do que isto. Há não nos habituar de que esta miséria que vivemos é a melhor coisa que nós temos. Isto é uma miséria. Estamos nos últimos 40 anos entre os três países mais pobres do mundo. 40 anos a nos enganar. Então, meus amigos, vamos começar na quinta-feira, dia 31 de outubro, paralisação do país, greves na via pública, na rua, com cartazes, contra o assassinato do povo moçambicano. Este vai ser o nosso lema. Manifestação contra o assassinato do povo moçambicano. Pode registrar isto. Manifestação geral contra o assassinato do povo moçambicano. E o povo moçambicano é assassinado de várias formas. É com a miséria, é com a corrupção, são os raptos, são os sequestros, são os fuzilamentos, são todas as arbitrariedades, são os roubos de votos. Tudo isto é o pacote do assassinato. Então, manifestação contra o assassinato do povo moçambicano. Vai ser o nosso lema. Vamos fazer uma semana de paralisação de todo o país. Uma semana de paralisação de todo o país. Vamos começar na quinta-feira, dia 31 de outubro. E vamos prolongar até a outra quinta-feira, que será dia 7 de novembro. Mas desta vez, queria vos explicar uma coisa. Vamos nos dividir em dois grupos. Aqueles que não conseguem caminhar vão ficar nos seus distritos, vão ficar nos seus bairros, vão ficar nas suas localidades, vão ficar nos seus parteirões, nos seus povoados. A manifestar. Aqueles que têm capacidade de caminhar, vamos todos sair, desde Cabo Delgado, Niaça, Zambésia, Nampula, Tete, Sofala, Manica, Nhembane, Gaza, Maputo-Província. Vamos fazer uma marcha sobre Maputo. Ou a marcha para Maputo. Todo o povo que conseguir caminhar, vamos organizar o nosso país de uma vez por todas. Chegou a altura do povo tomar o poder a Moçambique. Vamos sair, Zona Norte, Zona Centro, Zona Sul, vamos todos caminhar para, no dia 7 de novembro, todos nós, vamos estar na cidade de Maputo. Vamos ocupar todas as ruas. Mas eu estou a prever que vamos ter 4 milhões de moçambicanos no dia 7 de novembro na cidade de Maputo. Vamos preencher todas as ruas. Toda 24 de julho, de ponta a ponta. 25 de setembro. Vamos preencher todas as ruas de Nheret, a Marginal, a Avenida de Moçambique. Tudo o que é rua da cidade de Maputo, vamos encher com população que vem no âmbito da marcha para Maputo. Vamos todos nós marchar para Maputo. Sairmos das nossas províncias, todos consigam caminhar. É preciso dizer que uma semana. É uma semana suficiente para sairmos todos dos nossos distritos, localidades, marcharmos para Maputo. Vamos todos ocupar todas as ruas da cidade de Maputo com uma massa jamais vista. Não vai servir blindado, não vai servir gás lacrimogênio, nem há de haver balas suficientes para tal. Pelo contrário, eu acredito que as Forças de Defesa e Segurança vão se juntar ao povo. Queria aproveitar aqui para pedir polícias, vocês, polícias da Unidade Antemotim ou a Polícia de Intervenção Rápida, vocês do SIS, os Serviços de Inteligência do Moçambique, CERNIC, DIO, GOI e outras forças militares, juntem-se ao povo moçambicano. no dia 7 de novembro, na marcha sobre Maputo, que todo o povo, de todas as províncias, vai estar na cidade de Maputo. Vão estar apinhados, todos nós, na cidade de Maputo. Como a marca da vitória do povo sobre a tirania. A marca da vitória final do povo sobre aqueles que assassinam o próprio povo. e o nosso lema vai ser manifestação geral contra o assassinato do povo moçambicano. E para tal, todos nós vamos ter que nos envolver nesse dia. Começamos a nos movimentar. Quem está longe, começa na quinta-feira a marchar. Se está em Cabo Delgado, se está em Ampula, se está na na beira, se está em Xemoio, vamos marchar. Aqueles que não poderiam fazer grandes caminhadas, ficam no distrito a manifestar com os seus cartazes. Na rua, continuam as manifestações nos distritos, nos povoados, nas províncias. Todos aqueles que conseguem caminhar, então faça a caminhada para a liberdade. Faça a caminhada para a libertação da sua nação. Vamos todos caminhar para Maputo. e este mês de novembro que estão a começar, meus irmãos, a partir da quinta-feira, não vamos pagar nenhuma taxa. Nem a taxa do município, que estão no setor informal, não pagam nenhuma taxa. Os transportes públicos não vão pagar nenhum imposto, nenhuma taxa. O povo cancela todo tipo de impostos, todo tipo de taxas que se paga ao Estado. Não vamos pagar absolutamente nada. Começamos agora com a nossa marcha. A marcha para Maputo. Volto a repetir. Começamos na quinta-feira. Estão mais distantes. Começam-se a movimentar para no dia 7 de novembro vamos encher toda a cidade de Maputo. Estou a prever 4 milhões de moçambicanos a ocupar a cidade de Maputo. E essa ocupação vai ditar o fim do regime que humilhou, que assassinou, que pisou, que roubou ao povo moçambicano. moçambicanos, aqui temos a chance de mudarmos Moçambique. Vejo muita gente a dizer onde é que Moçambique vai? Qual é o nosso futuro? Qual é o nosso destino? Meus irmãos, o destino dos moçambicanos está nas nossas mãos. O destino dos moçambicanos está na nossa coragem. O destino dos moçambicanos não vai estar em você ficar em casa sentado no sofá a assistir e a debater nas redes sociais. O destino dos moçambicanos vai depender de você se sacrificar de si próprio. Sai. Se está próximo de Maputo começa a manifestação na quinta-feira. Se acha que é um dia consegue chegar à cidade de Maputo não há problema. Começa a manifestação na quinta-feira onde você estiver um dia antes que é quarta-feira. Se acha que em 24 horas chega a Maputo na quinta-feira então sai desloca-se. e na quinta-feira na quinta-feira vamos ocupar toda a cidade de Maputo com uma enchente jamais vista. Queremos quatro milhões de moçambicanos na cidade de Maputo a dizer que basta. Queremos dizer o quê? Basta. Então vamos mover. É este sacrifício que eu queria pedir ao povo moçambicano. Também queria pedir solidariedade. Todos que estiveram no trajeto onde os moçambicanos estarão a marchar para Maputo por favor dê água ao teu irmão dê comida ao teu irmão dê mandioca dê batata doce aqueles que não poderem marchar ou porque são doentes ou porque têm uma idade avançada ou porque não têm capacidade para marchar até Maputo pelo menos prepara mandioca prepara água prepara batata doce dê àqueles que estão a marchar para Maputo esta vai ser um marco histórico nós vamos conseguir tirar uma tirania sem precisarmos de armas vamos mostrar que o povo é muito mais forte do que os blindados deles do que o gás lacrimogênio deles do que as prisões deles do que a tirania deles quando o povo está unido não há nada que possa parar esse povo e volto a pedir as forças de defesa e segurança eu já disse aquilo que nós queremos as forças de defesa e segurança não queremos uma força de defesa e segurança que serve a um partido o que aconteceu em Macanhelas é um exemplo disso um partido manda a polícia disparar contra o próprio povo o partido manda a polícia massacrar o seu povo não queremos isso a polícia pertence ao Estado a polícia pertence ao povo a polícia é um poder que está subordinado àquele que tem a soberania da nação que é o povo moçambicano então não queremos mais polícia que serve a um partido não queremos mais militares que servem a um partido não queremos agentes do Cernique que servem a um partido não queremos agentes do CISI que servem a um partido não o CISI é para defender o Estado é um serviço de informação para defender o Estado não é para defender partidos nem para defender nenhum partido então é momento isso a polícia própria se libertar polícia da República de Moçambique libertem-se desse partido libertem-se façam como fez-se no Malau quando o povo marchou a polícia juntou-se ao povo quando o povo marchou os militares juntaram-se ao povo quando o povo marchou as forças especiais da polícia juntaram-se ao povo então juntem-se ao povo polícias esses comandantes estão todos corrompidos não aceitem ordens ilegais deles não aceitem ordens para disparar contra o povo se eles mandarem disparar contra o povo prendam esses próprios comandantes essas esquadras onde vocês estão são quantos polícias 40 polícias 50 polícias 60 polícias 90 polícias quantos chefes são 2 chefes 3 chefes não vão ser 3 chefes que vão mandar em 40 polícias vão mandar em 60 polícias andar a matar o seu próprio povo disparar contra o seu próprio povo dia 7 de novembro é o dia da libertação completa de Moçambique então nessa data posiciona-se esteja do lado certo da história estes chefes quiserem que vocês disparem contra o povo prender todos esses chefes nas celas agora onde estão prisioneiros metam a eles lá dentro e tranquem e vocês polícias militares juntem-se ao povo vão se juntar ao povo que estará em todas as avenidas da cidade do Maputo o povo que estará em grande massa coloquem-se lá com o povo também marchem com o povo cantem com o povo também gritem a vitória definitiva dos moçambicanos contra a tirania não obedeçam nunca mais às ordens ilegais o que aconteceu em Mecanhelas não deve acontecer nunca mais não deve acontecer nunca mais aquilo é um crime contra a humanidade aquilo é de criminosos que aconteceu o massacre de Mecanhelas é este massacre que está nos a inspirar hoje para dizer que nós temos que lutar até o fim vamos lutar até o fim estou ameaçado de morte estou todos os dias ameaçado de morte estou a ser rastreado há várias forças nacionais e internacionais à procura para abater e para matar em Franço e por outro lado estão a dizer que há coisas que querem me dar e eu prefiro dispensar tudo o que me querem dar prefiro levar esta luta até o fim vale a pena eu morrer por estar a lutar por este povo vale a pena eu morrer por querer a libertação do meu povo vale a pena eu morrer por querer que a minha nação daqui a 5 anos 10 anos seja uma das maiores nações do mundo e não seja essa nação miserável que o Moçambique está nos últimos 50 anos vale a pena eu morrer por esta causa se eu morrer por esta causa eu sei que terei morrido por uma causa justa terei morrido por uma causa justa então por isso que eu convido os joventudes Moçambicanos vamos nos sacrificar para este país e a coisa vai mudar vamos fazer a marcha para Maputo que começa na quinta-feira dia 31 de outubro e vai terminar com a grande vitória a grande proclamação da vitória na cidade de Maputo no dia 7 de novembro e enquanto isso não vamos pagar nenhum imposto chapas andar à vontade não paga nenhum imposto não se paga nenhum imposto ao Estado até o nosso dia da vitória final que é o dia 7 de novembro também queria pedir que estão na diáspora vocês que estão na diáspora moçambicanos que têm apoiado muito nas redes sociais meus irmãos aí na diáspora fazer a mesma manifestação durante 7 dias nas embaixadas todas as embaixadas embaixada da África do Sul na África do Sul no Malauê na Zâmbia Luxemburgo Portugal Alemanha todas as embaixadas de Moçambique vocês que estão na diáspora vão colocar cartazes que lá a manifestação contra o assassinato do povo levantem cartazes gritem nas embaixadas durante uma semana ir lá todos os dias e vamos pedir também aos nossos amigos dos Palop que têm nos ajudado muito sobretudo Angola Guiné-Bissau por favor juntem-se aos moçambicanos juntem-se aos moçambicanos aí na diáspora façam um bloco porque aquilo que a Angola está a passar é a mesma coisa que estamos a passar aqui Angola está com um fralino da Angola e a Moçambique estamos com um MPLA de Moçambique então estamos todos nós a sofrer as mesmas aflições as mesmas a mesma tirania a libertação de Moçambique também vai ser a libertação da Angola por isso vamos pedir aos nossos irmãos angolanos daqui na Bissau juntarem-se com os moçambicanos aí fora sete dias as embaixadas a gritar sete dias com cartazes a gritar em todas as embaixadas de Moçambique e dizer a eles para se renderem que o povo agora quer mandar e o povo agora quer libertar-se de uma vez por todas chegou o fim do regime da FRIL há quem dizia que quando é que esse regime vai terminar esse regime vai acabar agora como? quando você sair da sua casa quando você for à marcha quando você paralisar a atividade quando no dia 7 de novembro você estar na cidade de Maputo com os 4 milhões de moçambicanos que vão ocupar toda a cidade e vai ser o fim do regime vai ser o fim do regime então é isto que eu queria anunciar hoje jovens reproduzam esta mensagem passem para as povoações para as localidades para os distritos comecem a passar essa mensagem para todo o Moçambique mobilizem também todos os moçambicanos a termos esta ideia chegou a altura de fazermos a marcha pela liberdade a marcha para a libertação contra o coluno preto a marcha contra a libertação contra os assassinos do próprio povo a marcha contra o genocídio dos moçambicanos vamos fazer essa nossa marcha temos uma semana para marchar começa a marchar na quinta-feira dia 31 até dia 7 estaremos todos na cidade de Maputo vamos encher todas as avenidas vamos colorir tudo aquilo a cidade de Maputo vai ficar cheia de milhões de moçambicanos com o mesmo pensamento com a mesma ideia é assim quando um povo ganha quando o povo tem mesmo pensamento mesma ideia mesmo foco mesma direção mesmo sentido mesmo alvo é isso que nós temos que ter não vão ser os estrangeiros que vão libertar o Moçambique não vai ser nenhuma outra força que quer que seja vão ser os próprios moçambicanos que vão libertar o Moçambique meus irmãos era essa notícia que eu queria aqui passar-vos a terceira etapa das manifestações amanhã é dia para a gente se reabastecer para nos reorganizarmos alunos estudantes pedimos perdão vão ter que perder uma semana de aulas mas pelo vosso próprio país vão perder uma semana de aulas pelo vosso próprio país é uma semana de sacrifício total é rico tem que sacrificar é da classe média sacrifica-te é pobre sacrifica-te todo o povo moçambicano de igual maneira rico pobre médio não quer que todos nós somos convidados a sacrificar uma semana das nossas vidas para libertar Moçambique alguns tiveram que lutar 10 anos outros 16 anos nós vamos precisar de uma semana uma semana só então há quem sacrificou 16 anos toda a sua juventude nas matas a disparar não sei o que a lançar bombas nós precisamos de uma semana portanto eu não diga que é muito que é uma tragédia não há quem perdeu 16 anos a lutar por Moçambique há quem perdeu 10 anos então vamos dedicar uma semana da nossa vida todos nós todos nós uma semana da nossa vida uma semana da nossa vida a dedicar para nos libertarmos do coluno preto nos libertarmos dos sequestros nos libertarmos dos raptos nos libertarmos da corrupção nos libertarmos do roubo de votos nos libertarmos do assassinato do povo inocente nos libertarmos dos inhonguistas estão toda hora a perder 5% 10% a quem tem negócio das chantagem que eles vão fazer uma semana para nos libertarmos desse sistema de saúde que é mais que hoje quando se vai ao hospital dizem que é o mesmo que ir ao cemitério veja o que que nós chegamos qualidade de ensino dos piores da África do mundo temos que mudar isso é o povo agora que tem a capacidade e a obrigação de chamar para si a responsabilidade de dar o novo destino a Moçambique os partidos como vocês sabem são aí os partidos cada partido com seus objetivos cada partido a querer seu poder e é assim como a FRRIM controlou os partidos durante 30 anos aquilo que o empresário me disse pelo menos recebe algumas migalhas então passaram a vida a dar migalhas e muitos andaram a receber migalhas e esqueceram o seu próprio povo é por isso que o povo está na miséria nos últimos 30 anos porque alguns recebiam migalhas e deixavam o povo pendurado agora chegou a altura meus irmãos armas não tenho balas não tenho vamos povo moçambicano a maior arma mais perigosa é quando o povo se une essa é maior do que qualquer plenidade do que qualquer morteiro do que qualquer missão a união do povo vamos nos unir vamos nos unir num único foco nos libertarmos do coluno preto eu sei que dentro do partido FRRIMO a maior parte dos membros não estão satisfeitos com como é que este país está sendo gerido por isso quero convidar os membros do partido FRRIMO a fazerem parte desta marcha são os primeiros que eu convido os outros partidos tenham ouvido aí vários pronunciamentos agora que nós começamos com este movimento estão a vir partidos que venham não há problema nenhum eu também sempre pedi que viessem venham se associem o povo chamem os vossos membros para entrar neste programa de libertação para entrar nesta marcha pela liberdade chamem os vossos membros para entrar aqui mas façamos algo de concreto não vamos nos ater a receber migalhas como disse esse empresário vamos esquecer esta história das migalhas vamos lutar que é para o povo sair de migalhas nosso povo não tem que viver de migalhas viver como um miserável como um pobrezinho nosso povo tem direito também a bem estar e este país as riquezas que este país tem bem geridas são suficientes para todas as crianças deste país irem à escola gratuitamente no ensino primário no ensino secundário e até quem sabe no ensino público nós a médio e longo prazo podemos tornar o ensino público na universidade gratuito também para os moçambicanos desde que a gente saiba gerir bem o nosso dinheiro desde que a gente saiba gerir bem as nossas riquezas e isso é possível isso é possível então moçambicanos temos uma oportunidade única e nobre de nos juntarmos à volta de um objetivo comum não há nenhuma vitória sem sacrifícios nunca vai haver uma vitória neste mundo sem sacrifícios se alguém acha que vai ficar parado em casa e que há outros que vão lutar por ele para que o país seja melhor ou para que ele fique livre esqueçam meus irmãos eu preciso dizer que esta marcha é de todo o povo moçambicano sair das casas mamães papais jovens todos vamos sair para nos envolvermos nessa marcha vamos mobilizar começar a passar cartazes produzam cartazes flyers distribuir nos mercados distribuir os panfletos anúncios sobre isto que estou a dizer aqui distribuir nos mercados nas ruas nas escolas distribuir nas localidades nos bairros distribuir para todo o mundo cortar este vídeo pequenos vídeos de 30 segundos para que todo o Moçambique conheça a mensagem da salvação tal e qual também quando Moisés teve que sair com os hebreus quando tiveram que sair do Egipto não saiu sozinho saiu com o povo todo chegou a altura de nós também nos libertarmos do cativeiro da Ferlimo nos libertarmos da escravidão da Ferlimo nos libertarmos da prisão da Ferlimo aliás também libertarmos a própria Ferlimo porque a maior parte dos membros da Ferlimo também estão aprisionados e perceberam assim estamos contigo só que nós não podemos falar então tem que acabar isso temos que ir à fase em que você está comigo e você fala que você não tem nenhuma restrição porque você como diz que eu estou contigo mas não posso falar não posso aparecer você é um escravo você é um escravo então também você precisa ser liberto precisa ser liberto temos que libertar este nosso país temos que libertar Moçambique então temos aqui uma oportunidade única a responsabilidade agora já não é de nenhum partido não é do Podemos não é da Renan não é do MDM não é da RD não é da ND não é do país do pepino da cebola não agora a responsabilidade é de todos nós todos nós como moçambicanos temos uma oportunidade aqui de nos juntarmos para libertar de uma vez por todas o nosso país para libertarmos de uma vez por todas o nosso povo vamos nos unir numa única voz num único objetivo uma semana semana da libertação de Moçambique a guerra que os outros fizeram 16 anos a guerra que os outros fizeram 10 anos vamos fazer em uma semana uma semana só vamos paralisar tudo no nosso país uma semana parou impostos parou tudo é uma semana e vamos começar a manifestar nas ruas e vamos começar a caminhar em direção à cidade de Maputo para dia 7 de novembro nós fazermos a grande proclamação da libertação da independência do coluno preto empresários coloquem alimentos em vários pontos coloquem alimentos coloquem água distribuem água pois aqueles que estiverem a marchar terem água terem batata doce terem pão terem mandioca vamos a investir em nossos irmãos vocês aqui na cidade de Maputo os bairros todos prepararem-se para receber para dar água às pessoas para dar comida às pessoas para dar batata doce às pessoas é a luta de todos nós esta que é a grande mensagem que eu queria trazer para a terceira fase das manifestações gerais para a libertação do povo moçambicano venho hoje aqui anunciar a todos vocês a marcha para Maputo ou a marcha sobre Maputo que vai começar na quinta-feira dia 31 de outubro e vai culminar com a vitória final no dia 7 de novembro de 2024 a libertação do coluno preto cujo lema vai ser manifestação contra o assassinato do povo moçambicano então e assim nós fizemos hoje a nossa live e como sempre faço meus irmãos um forte abraço um beijo e tchau oi que é oi que é oi que é